Um jovem de 21 anos e a mãe dele foram presos no fim da tarde desta terça-feira nesta residência, localizada na Rua Celeste, no Jardim Primavera. Segundo a polícia, o rapaz é suspeito de ter envolvimento com o tráfico de drogas e outros crimes registrados no município. Há algum tempo a gente já vem cuidando a casa desses maconheiros aqui que moram aqui nessa residência. Infelizmente a gente não conseguiu encontrar todo mundo, encontramos só um, né? E a gente sabe do envolvimento deles não só nesse tipo de envolvimento com entorpecentes, envolvimento de outros tipos de crimes também. A gente infelizmente não pode estar provando, mas pela análise que a gente tem aí no nosso serviço diário, a gente sabe que eles têm pelo menos um envolvimento indireto com muitos dos crimes que acontecem na cidade. Então nesse sentido a gente veio aqui na residência, solicitamos ao cidadão que está agora detido que flanqueasse a nossa entrada. Infelizmente ele não flanqueou e como se não bastasse tentou empreender fuga pela região dos fundos, rapidamente a gente cercou o local e realizamos a mobilização do cidadão. Durante as buscas na casa, a PM encontrou três motocicletas com problemas de documentação e por isso foram apreendidas. Em relação a algum tipo de material entorpecente, os policiais acharam apenas esta pequena quantidade de maconha. Fato lamentado pelo tenente. Pouca coisa, né? Infelizmente. Mas vamos encaminhar esse cidadão para a Polícia Civil, para a Providência. A mãe do suspeito, preso, também foi detida. Ela tentou acobertar o filho e depois que o mesmo foi preso, teria desacatado os policiais. Inclusive até a mãe dele apareceu aqui, a gente fez questão de fazer a detenção dela, da voz de prisão para ela, porque ela está coitando ele. E como se não bastasse estar coitando o maconheiro, tinha que vir aqui e desacatar a guarnição policial que está trabalhando. Então também vai para a delegacia para prestar declarações.